Fala aí rapaziada, meu nome é Darwin Brandão e hoje eu vou estar trazendo aqui mais um artigo de Cypherpunks Brasil. Pra quem não conhece, o Cypherpunks Brasil só é o braço brasileiro aí de um movimento que já existe há bastante tempo ao redor do mundo todo, né? Que eles buscam construir ferramentas pra garantir sua liberdade e sua privacidade independente da boa vontade de terceiros. Diferente aí do que a maioria dos movimentos pró-liberdade e pró-privacidade hoje em dia fazem, né? Esses movimentos que não são os Cypherpunks, basicamente eles lutam ali pra botar políticos pró-liberdade ou pró-privacidade no poder, ou botar até mesmo movimentos inteiros, cheios de pessoas no poder pra tentar mudar o poder por dentro, mudar o sistema por dentro, ou até mesmo movimentos que não buscam fazer nada no Estado, mas sim em grandes corporações como Twitter, Facebook e tudo mais. Só que, ao contrário desses movimentos, né? Os Cypherpunks, eles buscam uma solução definitiva, uma solução na qual você não precisa da boa vontade de terceiros, você não precisa convencer ninguém, você basicamente vai ter ali tecnologia, já tem, né? Bastante tecnologias, você pode simplesmente utilizar e ignorar a existência de qualquer um que esteja tentando te censurar, tentando suprimir o seu discurso. Então, eu acho que é uma postura muito mais adequada no mundo que a gente tá vivendo hoje, porque se for pra depender da benevolência de políticos e de grandes corporações, a gente tá na roça, né? Então, beleza, o artigo de hoje é o Cypherpunks 101, introdução ao Cypherpunks. Traduzido por esse brother aqui, que eu não vou saber pronunciar o nome, e revisado pelo Vinicius Yalner. Beleza, então, vamos lá. Começando aqui o artigo, tomara que a fonte esteja agranda o suficiente pra vocês conseguirem ler também, né? Caso vocês queiram, e é isso. Os termos Cypherpunk e Kriptonarquismo não aparecem muito na mídia. Nos últimos anos, Edward Snowden e Julian Assange ajudaram a popularizar esses termos até um certo grau, mas ainda não está claro pra maioria o que esses termos significam. Conhecer esses movimentos agora tem se tornado inegociável para aumentar a consciência acerca dos primeiros sinais do nascimento dos aparatos distópicos de vigilância. Os movimentos Cypherpunk e Kriptonarquista têm sido ferozes ativistas da privacidade e liberdade desde os anos 80 e previram exatamente o que nossa sociedade se tornaria caso a disseminação da tecnologia não fosse acompanhada de tecnologias que melhoram a privacidade e regulações. Nesse caso, o que imagino que sejam regulações referentes à disseminação de tecnologia. O que eu acho meio curioso, né? Uma vez que isso aqui também se enquadraria em pedir, por favorzinho, pro Estado regular da forma certa. Mas enfim, bom que se corrigiu muitos aspectos ao longo do curso, da sua história. Mas vamos lá. 40 anos depois, nos encontramos num mundo no qual corporações e governos podem acessar nossas informações pessoais sem que nós sequer saibamos. A mesma tecnologia que tinha como objetivo nos dar maiores habilidades de livre associação e liberdade de expressão está se transformando numa jaula. Cara, isso aqui é muito real. É o que a gente tem visto aí ao longo das últimas décadas, né? A internet que sempre foi vendida ali como um meio descentralizado, incensurável e anônimo, ou pseudônimo, né? De comunicação. Acabou ali tendo vários aparatos distópicos de vigilância construídos para identificar os indivíduos e rastrear cada passo que eles dão na internet. E aparentemente, dado aí o estado atual das coisas, 99,9% das pessoas simplesmente não ligam de serem espionadas, né? Então, as duas dessas pessoas que ajudaram muito a gente ver o nível de espionagem que é feita é o Edward Snowden, exatamente 10 anos atrás, né? E o Julian Assange. O Edward Snowden é o ex-agente da Agência Nacional Americana dos Estados Unidos, né? E ele publicou todo um dossiê ali de informações de formas, meios e tecnologias que a NSA estava utilizando para espionar pessoas ao redor do mundo inteiro. E muitas pessoas, incluindo presidentes de diversos países, incluindo a presidente aqui do Brasil na época, né? E Julian Assange, ele tem um site chamado Wikileaks, que basicamente é um fórum ali que te permite publicar documentos secretos do governo com um alto grau ali de anonimidade e privacidade. E a não ser que você pise na bola, você provavelmente não será comprometido ao fazer esse tipo de coisa. Então, é bem interessante mesmo o que esses dois caras fizeram. Eles são os maiores heróis aí da privacidade e se não fosse por eles, hoje em dia a gente estaria há muitas décadas atrasado aí na questão tecnológica de privacidade. Bom, vou tomar mais um gole d'água aqui, né? Pra continuar a leitura. Beleza, então. Cypherpunks e Kriptonarquistas, quem são eles? O movimento Cypherpunk nasceu no final dos anos 80 e foi criado por Eric Hughes, Timothy C. May e John Gilmore. Desculpa aí a pronúncia, tá? Não sei se estou pronunciando certo o nome deles. Então, vamos lá. Inaugurado pelo Manifesto Kriptonarquista de Timothy May, o movimento Cypherpunk foca nas questões de privacidade na rede aberta, definindo privacidade como O poder de revelar seletivamente a si mesmo para o mundo, o poder de você poder se revelar seletivamente para o mundo. Então, seu principal objetivo é prevenir a revelação de informações desnecessárias comumente requeridas em transações. Como Hughes escreve, nós, os Cypherpunks, somos dedicados ao conselho de sistemas anônimos. Nós defendemos nossa própria privacidade com criptografia, com sistemas avançados de e-mail anônimo, com assinaturas digitais e com dinheiro eletrônico. Cypherpunks escrevem código. Nós sabemos que alguém deve escrever códigos que garantam a privacidade e, desde que nós não conseguimos a privacidade, a menos que façamos isso, nós vamos escrever a privacidade. Nós publicamos o nosso código para nossos parceiros Cypherpunks poderem praticar e atuar com ele. Cypherpunks não se importam com regulamentos sobre criptografia, pois a mesma por si só é um ato privado. A criptografia por si só é um ato privado. O ato de cifrar, de fato, remove informação do conhecimento público. Mesmo leis sobre a criptografia só chegam longe o bastante da fronteira da nação e seu escopo de atuação e violência. Criptografia irá se espalhar para todo mundo e, com elas, possibilidades de existir sistemas de transações anônimas que a mesma possibilitem. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte, né? Eles não se importam com regulamentações sobre criptografia, porque não tem como você fiscalizar uma criptografia. Não interessa se você rabiscou um pedacinho de papel falando que a criptografia não pode e tudo mais. Como que você bloqueia esse tipo de coisa? Não tem como. Então, a não ser que você tenha algum método, você pode deixar aí nos comentários de como quebrar criptografias. Mas, no final das contas, não se importam regulamentações sobre criptografia, porque a criptografia por si só é um ato privado. O que mais? E aqui, ó, leis sobre a criptografia, né? A regulamentação da criptografia só se estende até as fronteiras da nação. Então, não adianta nada você proibir criptografia no seu país se uma pessoa no seu próprio país estiver acessando uma rede criptografada como a Rede Onion, através do navegador Tor, né? E cifrando mensagens e mandando essas mensagens através de redes que passam por redes de outros países. Enfim, imagino eu que seja esse o sentido que ele está falando aqui. Essa aqui é a imagem deles, né? Então, bora partir aqui pro resto do texto. Cipherpunks tem lutado diversas batalhas contra o governo dos Estados Unidos da América, particularmente através de ações judiciais contra ele, por suas tentativas de limitar a criptografia e também ao incitar a agitação civil. Enquanto muitas de suas conquistas continuaram a ser dificultadas pelo governo, algumas delas, como o do Mint Ship, a carteira eletrônica canadense e o Bitcoin, não puderam ser reprimidas, e não só continuam existindo, mas sim prosperando. Isso daqui é bem curioso, até antes de eu ler esse artigo eu não tinha a menor ideia de que o Bitcoin era um fruto aí da atuação dos cypherpunks, né? Então, o criptonarquismo é outro movimento importante desenvolvido pelos primeiros cypherpunks. Enquanto retém os mesmos princípios do movimento cypherpunk, o movimento criptonarquista se enquadra como um movimento político mais abrangente. Como o nome sugere, o movimento criptonarquista se propõe a superar o alcance do modelo tradicional de nações e estados, através da fundação de uma sociedade baseada na livre associação, cooperação, igualitarismo, libertarianismo econômico e descentralização. Segundo o criptonarquismo, métodos criptográficos vão alterar a natureza das corporações e da interferência governamental em transações econômicas e sociais. Como o MEI coloca, combinado com mercados de informações emergentes, a criptonarquia criará um mercado líquido para todo e qualquer material que possa ser colocado em palavras e imagens. Uma vez que você consegue colocar qualquer produto, né? Ou não qualquer produto, mas uma vez que você consegue colocar produtos na forma de texto e imagens, você consegue criptografá-los e vendê-los através da internet, né? Criptonarquistas não só estão comprometidos com criar programas que podem proteger contra abusos do Estado, eles também lutam para construir novas estruturas socioeconômicas através de código. Neste contexto, é possível entender como ideias e valores criptomarquistas estão refletidos na arquitetura da tecnologia blockchain. Blockchain permite que um coletivo de pessoas possa formular, disseminar, manter e verificar um sistema institucional enquanto registram as interações dentro da mesma. Isso nos permite mudar os meios pelos quais governamos a nós mesmos enquanto coletivos e promenhar as bases para uma sociedade não coercitiva baseada em consenso. Então, isso é o mais interessante de tudo, na minha visão, porque eles buscam não só criar ferramentas criptográficas, mas criar ferramentas que permitam novos modelos, novas estruturas socioeconômicas através de código. Então, se trata ali de, por exemplo, como é o nome? Aquelas DAOs, que é organizações descentralizadas anônimas, imagino eu. Então, que funcionam basicamente como empresas, mas onde ninguém conhece ninguém, as pessoas podem efetuar tarefas ali dentro e serem recompensadas financeiramente através de criptomoedas e de forma totalmente anônima ou pseudônima, né? Então, é bem interessante, óbvio, né? Todo início vai ter uma série de inconsistências, vai ter uma série de pessoas ali tentando, né? Aprendendo ali, tentando lidar com essa nova tecnologia e, por consequência, criando uma série de problemas, mas, na medida que a tecnologia vai amadurecendo, a gente vai descobrindo os reais usos para tais tecnologias. Um exemplo disso é a própria internet, né? No começo, não servia para nada, já existia uma estrutura vigente na sociedade antes do surgimento da internet e, na medida que ela foi amadurecendo, ela foi se capilarizando entre as pessoas e criando novas estruturas socioeconômicas. Então, é basicamente isso que a gente está vivenciando, estamos bem no comecinho e é muito legal saber que, ao longo dos anos, eu vou conseguir ver muitas mudanças reais e tangíveis ali na sociedade através de código. Então, vou tomar mais um gole d'água aqui. Vigilância, dinheiro e o Estado Hoje, nós somos forçados a conviver com instituições político-econômicas caras e exclusivas. Elas têm alto potencial para erro e invadem a privacidade pessoal dos usuários sem qualquer supervisão ou responsabilidade. De diversas formas, tais instituições são as principais interessadas no mundo distópico de opressão, no qual a tecnologia é controlada exclusivamente pelo Estado e grandes corporações. Por enquanto, a parte mais problemática é que ainda não estamos completamente cientes do fato de que a vigilância em massa tem se tornado cada vez mais barata, invisível e penetrante. O argumento mais popular que aparece quando alguém ouve falar sobre a perda de privacidade é Mas eu não tenho nada a esconder, então não devo me importar. Entretanto, privacidade não se trata de esconder o errado, mas sim sobre ter controle sobre suas próprias comunicações. Na lógica do nada a esconder, a escolha se resume a uma aceitação passiva da vigilância em massa, ao invés de uma defesa ativa dos seus próprios direitos. Então, é aquele papo do quem não deve não teme, né? Ou quem não tem nada a esconder não tem que temer a perda da privacidade. O que é errado, né? É o que eu disse no meu último vídeo. Você querer esconder informações pessoais, ou profissionais, ou amorosas, ou qualquer coisa do tipo, você esconder qualquer tipo de informação referente à sua pessoa, de outras pessoas, não significa que você é um criminoso, significa que você é apenas um ser humano como qualquer outro, né? Então, quem não deve não teme, nesse sentido aqui, né? Não faz o menor sentido pra mim, porque você querer privacidade não é sinônimo de ser criminoso, é um sinônimo de você ser humano, né? Afinal de contas, ninguém quer perder o poder de se mostrar seletivamente ao mundo, né? De escolher quais informações suas podem ser publicadas pro mundo todo. Caso você não queira ter esse direito, você pode abrir mão do seu direito. Você não pode obrigar outras pessoas a seguirem sua ideologia e obrigá-las a perderem o controle sobre suas próprias informações. Então, basicamente é isso. Empresas como Facebook, Google e Amazon tem tido sucesso em tornar a vida online de seus usuários mais confortável ao permitir que comprem coisas em poucos minutos, que recebam informações relevantes baseadas no histórico recente de navegação na internet e que identificam automaticamente o rosto de seus amigos numa foto. O lado ruim de tal conveniência é que grandes corporações e agências governamentais abusam e muitas vezes usam indevidamente os dados privados de usuários pra retornos pessoais. Então, privacidade é necessário pra uma sociedade aberta na área eletrônica. Privacidade não é segredo. Um assunto privado é algo que não queremos que o mundo inteiro saiba. Entretanto, um assunto secreto é algo que não queremos que ninguém saiba. A privacidade é o poder de se revelar seletivamente para o mundo. É aquela coisa, né? É o que eu disse há pouco tempo. Você não gostaria que alguém tivesse o direito de te espionar enquanto você toma banho, enquanto você... Qualquer aspecto da sua vida, tá? Não precisa ser só coisas constrangedoras. Pode ser qualquer aspecto. Qualquer coisa, qualquer informação sua, seja pessoal, seja profissional, seja amorosa, seja relacionada a amizades, família e tudo mais, quando essas informações são tiradas de contexto, essas informações viram uma arma contra você. Então, não é que você é um criminoso por querer esconder essas informações. É mais uma questão de precaução. Uma questão de você poder se revelar seletivamente para o mundo. Você escolher quais são as informações que você acha que são boas o suficiente para serem postas a público, né? E que garantem ali que você não vai ser vítima de um mau uso dessas informações ao tirá-las de contexto. Então, embora a tecnologia tenha, sem dúvidas, tornado um grande trunfo para aumentar nossa eficiência, não podemos ignorar o fato de que as assimetrias de poder que resultam do estado atual das coisas aumentam a vulnerabilidade de todos os usuários. Assim, o objetivo é encontrar uma maneira ideal de implantar a tecnologia para atender os melhores interesses dos usuários, além de garantir a integridade do processo do início ao fim. Então, é isso. Criptografia como meio para restabelecer a privacidade e a autonomia. Criptografia e o sistema financeiro. Toma mais um gole d'água aqui rapidinho. O vídeo já está com 15 minutos. Vamos ver quanto que ainda tem do artigo. Eu não queria fazer um vídeo muito grande. Ah, tem pouca coisa. Dá para fazer até meia hora, talvez. Então, vamos lá. O cripto anarquismo é um movimento que usa criptografia para permitir que os usuários existam online de forma anônima. Ele se esforce para libertar os dados privados da vigilância institucional. Criptografia é um método de armazenar e transmitir dados de uma forma particular para que apenas aqueles a quem se destina possam lê-los e processá-los. Então, criptografia é um método de armazenar e transmitir dados de uma forma particular para que apenas aqueles que se destinam, os destinatários de tais mensagens, possam ler e processar tais mensagens, tais dados. Embora a criptografia possa ser altamente benéfica para usuários individuais, muitas vezes é interpretada como uma ameaça para governos e agências relacionadas, que têm interesse em monitorar as comunicações e transações econômicas. Isso aqui, se eu não me engano, é de um documentário. Inclusive, esse aqui é o nome do documentário. Vocês conseguem achar aí por vias alternativas na internet. Não vou falar onde para não tomar nenhuma punição das plataformas. Então, em sua raiz, a proposta de valor da criptografia está intimamente relacionada com a estrutura do sistema financeiro moderno e a relação entre governos e prestadores de serviços financeiros. Embora essa relação tenha evoluído ao longo do tempo, a crise financeira de 2007 e 2008 ilustrou a excessiva confiança na eficiência dos mercados existentes por uma série de instituições centralizadas e muito grandes para falir. No contexto da crise, os grandes bancos emprestaram enormes volumes de dinheiro uns aos outros, enquanto os cidadãos médios permaneceram à mercê dessas instituições para o acesso e manuseio dos fundos e valores nas transações. Como resultado desses sistemas, muitos países continuaram a experimentar as consequências há 14 anos e contando do fracasso da política monetária. Austeridade, enormes dívidas, aumento do desemprego e instabilidade política no geral levantam a seguinte questão. O que podemos aprender sobre o papel do Estado com isso? Para salvar a economia do fracasso, governos em todo o mundo têm injetado bilhões de dólares no sistema financeiro para resgatar os bancos nacionais. Esta política fiscal expansiva não oferece uma solução de longo prazo para a política fiscal fundamentalmente degradada nos bancos centrais. Isso não quer dizer que as intervenções do governo foram completamente inúteis, mas sim que nossa realidade econômica hoje é muito complexa para ser controlada apenas pelo dinheiro. O cripto-anarquismo destaca as fraquezas das economias atuais quando se trata de amortecer os choques e a incapacidade dos Estados de encontrar soluções eficazes e sustentáveis. O cripto-anarquismo procura construir uma realidade alternativa na qual os cidadãos possam redefinir suas interações econômicas, lutar em direção à igualdade social e potencialmente alcançar uma maior agência. Tornando real a rede aberta, o Open Web, para uma sociedade mais livre. Durante anos, cypherpunks e cripto-anarquistas nos alertaram sobre os perigos de um aparelho estatal abertamente centralizado. Eles opuseram o status quo, desenvolvendo meios tecnológicos para escapar da vigilância e engajaram em resistência aberta à opressão estatal. Seu trabalho tem sido impactante, enquanto, no entanto, o capitalismo de vigilância continua a prosperar às custas da liberdade e da agência das pessoas. Neste contexto, a adoção de uma tecnologia que impeça os gigantes da tecnologia e o Estado de deterem uma quantidade desproporcional de poder e informação sobre as pessoas torna-se crucial para salvaguardar as liberdades fundamentais, os direitos e a dignidade humana. Vale comentar aqui, fazer um comentário em relação ao capitalismo de vigilância. Isso aqui leva em consideração a definição mais próxima à esquerda, o socialismo, o comunismo, de capitalismo. Sendo que cada bolha ideológica tem... Toda vez que entra em jogo termos politizados, capitalismo, propriedade privada, socialismo, comunismo, esses termos mudam sua definição de acordo com as bolhas no qual o debate está inserido. Então, por exemplo, aqui eu chamaria de corporativismo, no caso, que seria essa aliança maluca, esse Frankenstein maluco de mercado regulado por estados e estados que estão aliados a grandes empresas desse mercado e essas empresas que, através do Estado, manipulam o mercado para se manter no poder, sempre sendo as primeiras, o caso clássico, clássico não, o caso mais recente, isso daí é a própria OpenAI, que é a empresa responsável pelo chat GPT, está propondo ali regulamentação de inteligências artificiais para o governo americano para que o governo americano aumente ali a barreira de entrada para que outras empresas comecem a fazer e desenvolver novas inteligências artificiais, reduzindo ali a concorrência possível da OpenAI com futuras empresas que poderiam existir caso essa regulamentação não fosse colocada em prática. Eu não sei se vai realmente ser colocada em prática, mas imagino que sim. Então, hoje em dia, mesmo que faça sentido chamar de capitalismo de vigilância, eu gostaria de fazer esse ponto aí de que o que eles chamam de capitalismo aqui, eu chamo de corporativismo. Então, vamos lá. A rede aberta, OpenWeb, e sua principal tecnologia subjacente, tem a capacidade de fundamentar o caminho para uma sociedade na qual a privacidade, a liberdade e a transparência são fornecidas aos seus cidadãos. É, portanto, crucial que o desenvolvimento seja seguido e encorajado. No entanto, o desenvolvimento de tecnologias que melhoram a privacidade devem andar de mãos dados com a conscientização sobre a importância da privacidade. As implicações do acesso corporativo e governamental aos dados pessoais ainda não são totalmente compreendidas, já que a narrativa dominante em torno da privacidade diminui a importância dos controles dos usuários sobre suas próprias informações. Basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte, além de você construir ferramentas, você precisa conscientizar as pessoas da importância da privacidade. E esse aqui é um dos motivos pelos quais eu estou aqui trazendo esse tipo de vídeo para vocês. No aumento da... Nesse aumento de autoritarismo que a gente está vendo no mundo inteiro, aumenta-se a demanda por privacidade e liberdade. E quando aumenta essa demanda, pessoas como eu, que estão dispostas a disseminar esse tipo de conhecimento, vêm à tona e trazem aqui para vocês conteúdos relacionados a esse tipo de assunto. Beleza. No entanto, o desenvolvimento de tecnologias que melhoram a privacidade... Tá, isso aqui eu já li. A luta pela... Ah, meu Deus, toma mais um gole d'água, tá? Já estou me enrolando todo aqui. O vídeo já está com 22 minutos, mas a gente já está próximo do final, tá? O artigo tem mais, tipo... Só isso aqui. A luta pela privacidade e pela liberdade não é apenas travada a nível tecnológico, mas sim a nível intelectual. O combate às narrativas tradicionais que retratam a privacidade como um perigo para a sociedade precisa ser resistida e desmantelada com a ajuda da lógica e do senso comum. Se a tecnologia nos permitir criar novas possibilidades, são apenas as palavras e a razão que nos permitirão usá-las para fins humanos e de reforço da liberdade. Mitos e equívocos comuns sobre o Cypherpunks Mito número 1. Criptomoeda é apenas mais uma moeda. Uma das principais vantagens competitivas da blockchain em relação ao Estado é a alta segurança. Historicamente, as instituições desenvolveram diferentes formas de registrar transações de todos os tipos. O objetivo sempre foi criar um sistema que fosse resiliente ao roubo de informações, corrupção e manipulação. Hoje, o nexo de poder tornou-se irremediavelmente corrupto e, portanto, o Estado falha nessas premissas. Sabemos disso por causa da criação de perfis digitais ou imagens detalhadas de cada indivíduo com base na atividade online. Todas as grandes corporações estão seguindo o comportamento do consumidor porque podem extrair um enorme valor disso. As criptomoedas, como o sistema digital peer-to-peer ou ponta-a-ponta, descentralizado para a troca de valor, oferecem um modelo alternativo aos instrumentos financeiros atuais de última geração, nos quais as informações financeiras são controladas e rastreadas pelas instituições do Estado e relacionadas. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é o seguinte. Toda Big Tech, toda empresa que o Estado permite que se torne grande e que as ajudam, ajudam essas empresas através de regulamentações que imperem concorrentes de surgirem ou de prosperarem, eles acabam utilizando, o Estado utiliza as corporações para vigiar os seus usuários, enquanto as corporações usam o Estado para controlar a sua concorrência. Então, é uma simbiose, é isso? Eu não sei, desculpa, embora me chame Darwin, eu sou meio burro em biologia, mas seria o que? Uma simbiose? Esse tipo de relação? Então, basicamente, o que eles estão falando é a blockchain é o que traz a alta segurança, coisa que o Estado nos traz, dado todo o histórico de roubo de informações, corrupção e manipulação, inclusive manipulação de mercado. Então, beleza, criptomoedas, portanto, são mais do que simplesmente outra moeda. Em virtude de serem baseados em ledgers, ou livros razões, livro razão, em virtude de serem baseados em ledgers públicos distribuídos, eles fornecem uma base para criar novas maneiras de lidar com dados financeiros, fora do alcance dos capitalistas de vigilância. Essa é exatamente a razão pela qual as criptomoedas foram tão bem recebidas na comunidade criptonarquista, e além. De uma perspectiva criptonarquista, várias aplicações blockchain têm o potencial de permitir uma organização econômica autossustentável. Além do controle sobre os dados, as criptomoedas oferecem outro modelo econômico anti-inflacionário, mais eficaz. O bitcoin, por exemplo, cresce organicamente devido ao número limitado de moedas e, portanto, contorna a inflação. Outras criptomoedas, por sua vez, foram projetadas para serem privadas, anônimas e rápidas, tornando-as populares os mercados da dark web. Lembrando que o bitcoin tem a inflação controlada, não necessariamente ele é deflacionário. Ele vai inflacionar, digamos assim, até alcançar os 21 milhões de unidades de bitcoin circulando no mundo e, a partir daí, ele vai se tornando deflacionário. Mas, até que isso aconteça, ele ainda assim é inflacionário. Muito menos, infinitamente menos inflacionário do que as moedas tradicionais governamentais. Mas, ainda assim, não dá para chamar de uma moeda deflacionária. A dark web é para tráfico humano... Mito número 2. A dark web é para tráfico humano e exploração de drogas. A dark web é o coletivo oculto de sites na internet que são acessíveis apenas para um navegador especializado. É usado para manter a atividade na internet anônima e privada, o que pode ser útil em aplicações legais e ilegais. Enquanto alguns o usam para evitar a censura do governo, também é conhecida por ser utilizada para atividades altamente ilegais. Quando o termo dark web vem à tona, há uma tendência de assumir que apenas criminosos gostariam de usá-la. Ao contrário dos vários estereótipos e preconceitos, a deep web é em grande parte composta de conteúdo seguro, como bancos de dados públicos e privados e intranets que usamos todos os dias. A face do crime, sem dúvida, mudou com o nascimento de navegadores anônimos como o Tor. Mas, como os criptonarquistas enfatizam, é um lado benéfico na internet oculta. Por exemplo, a deep web pode ser vista como uma área comercial nova e mais democrática. Imagine que não era apenas um lugar para contornar as restrições geográficas locais e assistir uma TV local, mas um lugar onde se pode comprar medicamentos de outra forma inacessíveis para tratar pacientes com câncer. Pode se tornar mais um lugar equivalente ao eBay? É meio estranho a construção dessa pergunta, mas enfim. Então, aqui tem o famoso iceberg da deep web, né? Enfim. É isso. Tornando real o sonho criptonarquista, as características da deep web representam com precisão valores como retenção, reciprocidade e integridade. A ausência de indexação de páginas da web e segurança de rede, como criptografia, protege os usuários do Google e de outras entidades que acessam seus dados. Por conseguinte, os mercados anônimos não devem existir apenas para as drogas, mas também para os alimentos, medicamentos e muito mais. Os preços do mercado negro têm a capacidade de tornar os produtos mais acessíveis. Mais importante, qualquer entendimento da dark web deve estar ciente do contexto atual de vigilância e desrespeitado pela privacidade que grande parte do mundo vive até hoje. É, portanto, altamente atraente para rejuvenescer o conceito da deep web do ângulo criptonarquista e explorar sua potencial usabilidade para melhorar a privacidade dos dados e construir um sistema econômico alternativo. Podemos considerar a dark web como meio pelo qual os usuários podem lutar contra o totalitarismo. Bom, chegamos aqui ao final do artigo. Tem as referências e outros recursos que vocês podem estar dando uma olhada aqui. Eu vou deixar o link na descrição. Então, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Acho que é muito importante a gente ter conhecimento desses movimentos, até porque esses movimentos buscam construir ferramentas. E quanto mais pessoas estiverem em contato com esse tipo de ideia, mais elas vão disseminar essa ideia entre outras pessoas, chegando a mais pessoas que são capazes de construir tais ferramentas. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você está preocupado com o andamento das coisas aqui no Brasil e no arredor do mundo, você pode estar compartilhando esse tipo de vídeo para conscientizar pessoas acerca desses movimentos, desses conceitos de privacidade e liberdade, e pode acabar contribuindo aí com a construção de um mundo melhor. Então, deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal para ver mais vídeos desse tipo e outros vídeos relacionados à tecnologia, segurança e Linux, né? Que são os temas principais do canal. Então, é isso. Até o próximo vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí qualquer sugestão, qualquer melhoria, qualquer coisa que vocês queiram pontuar para melhorar o conteúdo do canal. Então, até o próximo vídeo e tchau! E aí